Eu tenho certeza que todo aluno de jogos já ouviu essa também. Cara, como é que é a prova do curso? Terminar o jogo do Mario em meia hora? Que legal! Tu passa o dia inteiro jogando! Eu sou o professor Ed Miller, da Universidade Fevalli, do curso de Jogos Digitais. E fui convidado para responder para você coisas que todo estudante de Jogos Digitais já ouviu. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Ed Miller, da Universidade Fevalli, do curso de Jogos Digitais. E fui convidado para participar do programa Quem Nunca? O primeiro episódio de hoje é eu responder para vocês coisas que todo estudante de Jogos Digitais já ouviu. Eu não sei se eu sei todas elas, vamos ver como é que vai ser. A cada pergunta que eu souber, que eu já tiver ouvido alguma vez, eu vou ganhar 25 pontos. Se não, e dependendo do final do jogo, no final do jogo, quando acabar o jogo, vamos colocar ali a minha pontuação geral. Vamos ver se eu sei responder essas perguntas aí. E essas perguntas foram enviadas pelos alunos, para a gente poder responder ali pelo pessoal da Fevalli. Vamos começar então? Depois eu vou filmar. Nem minha, tu quer descer? Quer descer? Meu Deus! Primeira pergunta, existe faculdade para jogar videogame? Ouvi muito, especialmente quando o curso surgiu. Fazer muita brincadeira do tipo, como é que a prova do curso é terminar o jogo do Mario em meia hora? O aluno do curso de Jogos Digitais sabe muito bem, jogar é a última coisa que a gente faz. Jogar, para nós, é uma experiência de pesquisa. A gente fica a maior parte do tempo na parte de produção dentro do curso. Segunda pergunta, vocês só sabem fazer jogos? O estudante de jogos digitais... Olha a cachorrada bem doida aí. Eita, nossa. Eu já ouvi muito essa. A gente não só faz jogos. O conhecimento que se aprende para fazer jogos, se usa para N coisas. Como, por exemplo, a parte de animação, de desenho, programação de aplicativos, design gráfico, design de internet. Mil coisas que se aprende a fazer na Universidade de Jogos, que não é apenas fazer jogos. Tem que saber desenhar? Sim, eu já ouvi essa também direto. Embora eu seja desenhista, eu já ouvi direto essa pergunta. Não, não precisa. Vocês têm que ter interesse em querer aprender. A gente leva vocês do zero. A gente considera que vocês vão começar a aprender os conhecimentos necessários para o curso desde o zero, desde o início. Precisa saber programar ou saber ilustrar, por exemplo. Mas tu vai trabalhar onde? Também já ouvi essa. Eu acho que essa pergunta antigamente era muito comum. Hoje, com a consolidação do mercado, especialmente no Brasil, da forma como cresceu, trabalhar em empresas de jogos hoje é uma prática muito mais comum para os nossos alunos que se formam. Caso depois ele opte em não trabalhar com jogos especificamente, ele pode trabalhar com publicidade, design, animação, trabalhar com programação. N áreas específicas que não são apenas jogos. Embora, novamente, o mercado de jogos venha crescendo muito ultimamente. Mas isso é uma graduação mesmo? Já ouvi também. É óbvio que é uma graduação. O tempo que a gente leva para aprender a fazer jogos requer que o nosso aluno tenha uma maturidade. Ele leva um tempo maturando para conseguir aprender bons jogos e bons produtos. Como envolve muito a questão da interatividade, além da imagem e do som, o aluno tem que estar produzindo bastante projetos para poder estar bem adequado na entrada do trabalho. Pô, eu vi que eu estou bem nesse negócio. Estou ganhando ponto para caramba. Vamos lá, então. Nunca pensou em fazer um curso de verdade? Eu já ouvi essa pergunta, sim. Eu acho que isso é uma coisa que já é passado. Eu acho que já não se fala mais isso. O mercado hoje já percebe muito como os games são parte integrante do universo e do mercado de entretenimento. E cresceu muito a olhos vistos, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil e no exterior. Só que assim, deixa eu falar um negócio. Essa aí é um bônus. Eu vou ganhar bônus esse jogo aí, cara. Uma das coisas que a gente mais ouve, embora a gente tenha ouvido essas perguntas todas, sempre tem um primo de alguém que diz assim, tem que ver assim, ó, meu primo é muito bom das ideias. Ele vai te vender uma ideia muito massa para fazer o teu próximo jogo. Sempre tem alguém com a ideia e está buscando alguém para desenvolver. Isso é uma coisa mais normal, assim, que acontece, né? E eu tenho certeza que todo aluno de jogos já ouviu essa também. Gente, muito obrigado por vocês terem me convidado. Eu não sei quantos pontos eu ganhei, já não me esqueci. Deve ter, eu espero ser recordista. Muito obrigado, gente. Abraço para vocês aí e curtam aí os outros episódios. Dá um comentário. Que outras coisas vocês dos jogos já ouviram? O que vocês já ouviram falar? Falou, gente. Um abração.